Um bombeiro estava vendendo, vendendo, olha ele está vendo, o que era remédio de graça para a população? Esse bombeiro, ele estava vendendo aí esses remédios. Venda proibida de uso exclusivo em hospitais e todos esses remédios, é cada uma, cara. Foram desviados da prefeitura, segundo a polícia, um bombeiro estava vendendo para donos de farmácia os remédios que deveriam estar de graça para a população. Também foram presos seis pessoas que estavam no depósito onde os remédios foram encontrados. Agora é o seguinte, né? Se começar, vem cá comigo, se começar a averiguar, não é só esse bombeiro não. Deve ter muito mais gente, inclusive, lá na prefeitura envolvida. Balança. Os medicamentos estavam guardados em prateleiras e caixas. Entre os materiais apreendidos, haviam medicamentos de uso hospitalar armazenados de forma irregular e remédios de comercialização proibida destinados a várias cidades do interior. E o que nos surpreendeu ainda mais foi o encontro de medicamentos destinados à prefeitura de Coronel Fabriciano. Ou seja, medicamentos que deveriam estar dentro de hospitais, pós-saúde, estavam aqui nesse depósito clandestino. Comprovando-se também um desvio do bem público. Além disso, também foram encontrados medicamentos com uma destinação específica a hospitais que jamais poderiam ser comercializados, inclusive em farmácias. As investigações começaram há cerca de 30 dias através de denúncias anônimas. Segundo a Polícia Civil, os medicamentos eram estocados nesta casa, que funcionava como depósito clandestino. Seis funcionários que trabalhavam no local foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares. Nós identificamos que o bombeiro militar, ele realmente era um dos que comercializava de forma ilegal esses medicamentos. Então foi dado voz de prisão em flagrante ao bombeiro militar, nós acionamos a corporação. Eles enviaram dois oficiais do bombeiro militar que fizeram a custódia desse militar e o encaminharam para a delegacia e lá estão com ele custodiado. Todo material apreendido ainda será contabilizado. O local também servia como laboratório clandestino, onde os medicamentos eram adulterados. Eles faziam a lavagem dessa informação, ou seja, tiravam essa frase, que é proibida a venda ao comércio, deixavam sem informação e passavam a comercializar esse remédio como se fosse permitido a venda normal. Os suspeitos serão investigados pelo crime de falsificação e adulteração de medicamentos, podendo responder também por tráfico de drogas e crime contra a administração pública. Geraldo, nesse caso a gente pediu a nota e a prefeitura ainda não se manifestou. Então, vamos lá.